Para, 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 perê, 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 perê E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louquinha, 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 louca E quando eu te pegar, vou fazer diferente Nem vou até o tempo, vai curar a sua mente A bebida tá sobrando, a cabeça do que tempo O que manda as ditãs só vai dar, eu e você Pra gente não fazer Para, 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 perê, 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 perê Para, para, para...